o sol o peixe feito no papel alumínio o arroz cru cozinhado todo mundo junto primeira vez que nós vamos fazer o gino que falou para nós fazer essa receita mandou fazer com uma corvinha e nós vamos fazer catilá porque eu acho que os dois vai do mesmo jeito primeira coisa vou dar uns corte nela assim com essa peixeira ré ó para pegar o tempero não tem espinha esse peixe tem uns aqui nós já acostumamos na arranca do dente esse troço vamos dar dos dois lados peixe sem barrigada sem escama tá você limpa ele para fazer esse procedimento se você quiser arrancar isso daí tudo você arranca aqui com nós vai do mesmo jeito que tá nós não costuma fazer muito floreio com peixe não nós já acostumado a sair com tudo agora entra esse cara aqui ó só pessoal tem curtido comentado e comprar demais pessoal já tá comprando aí pela segunda vez o sal não em paçoca não é sal grosso é um sal top no mundo ó e esse é o cara tá e esse esse bicho é top no mundo ó você temperar fazer um peixe desse aqui ó também não vai me punhar demais só porque é bom ó aqui dentro vira o bicho mais um pouco tamo com pressa que tá quase na hora de fazer uma live já estamos atrasado né amor tem 11 ou é 12 tipos de tempero nesse sal pessoal então não é coisa pouca não ó feito isso vamos pegar essa mussarela vamos ficar aqui dentro ó assim tá todos os buraquinhos vamos colocar um o Gino dá a ideia e eu entro com a minha ideia é assim que funciona as coisas só ó mussarela dentro do buraco vamos virar o cara e vamos punhar do outro lado também do mesmo jeito vou mostrar para vocês dos dois lados tá vamos por aqui ó só coloquei um ao outro vamos colocar o outro e vamos deixar o cara aqui dois papel desse lado vamos pegar esses cara aqui um pouco sim de cada um vamos fazer a nossa cama aqui onde vai o peixe bem no meio ó o meio tá aqui então vamos vamos fazer essa cama aqui embaixo pimentão o cheiro verde aqui não tem como pôr nada depois vamos ter que pôr agora já o cara aqui ó cuidado amor não furar isso não não vai furar azeite aqui também aqui também depois não joga um pouco em cima porque que vai cozinhar o arroz tá então vamos temperar bem embaixo em cima igual falei para vocês isso e vamos ver o que que vai virar se prestar vou falar para o pé de sacola que não deu certo o peixe temperado os dois lados viu temperado saldo vidal vai aqui em cima e vamos ajeitar esse cara aí viu o arroz aqui ó e esse arroz aqui vai cru tá aqui vamos colocar mais mais tempero e vamos ponhar o cara aí ó agora vamos fazer isso aí ó vamos ajeitar o bicho é desse modelo aqui isso que vai sortar água para cozinhar esse arroz aí vocês estão achando que é muito mas no fim não vai dar tudo certo ó ó ó ó vamos pôr em borde também é não muito que ele cresce Pode é o objetivo mais é o peixe né pessoal é o tanto ó é eu acho que um copo mais ou menos não vou né ó a água da azeitona da azeitona tá por isso que eu falo pessoal cuida do cuida no no pôr sal na hora de punhar no peixe e coco vamos por dois vidrinhos para ajudar a molecada aqui dentro desse papel alumínio que é para cozinhar o bicho aqui não é para assar viu lembrando vocês aí que é para ficar desse modelo aí pessoal ó por baixo e agora por cima o azeite que é para cozinhar esse arroz e os temperos todo mundo junto aí vai ficar no 12 esse trem e agora como nós colocou esse monte de coisa e arroz agora sim vamos colocar mais um pouco do tempero velho do vidal no 12 aí por causa que pimentão cebola e tudo não tem vocês vai ter que